Nós estamos aqui hoje na nossa biblioteca para conversar um pouco sobre o ENAD. Especialmente essa conversa é dirigida aos alunos do nono e décimo período do nosso curso de Direito ou que já cumpriram 80% da nossa carga horária. A prova do ENAD será realizada no dia 22 de novembro. Essa prova se inicia ao meio-dia. Para a gente fazer essa prova, é necessário levar uma caneta preta transparente. É um elemento essencial para marcar as nossas respostas. Mas muito mais importante que isso é que a gente possa pensar no reflexo dessa avaliação do ENAD para você, aluno do curso de Direito da Católica e também para a instituição de ensino que você escolheu estudar. O que é que a gente precisa pontuar aqui hoje? É importante a gente pensar que nós conseguimos, pela primeira vez, tirar o conceito 5 no curso de Direito, na avaliação que tivemos nesse ano. E os alunos tiveram um papel fundamental nessa avaliação, inclusive na entrevista, como se pontuaram criticamente e efetivamente. Só que essa nota 5 que o nosso curso de Direito tirou, ele precisa de um complemento que vem a partir da avaliação da nota do ENAD. E aí você está diretamente convocado a participar desse momento. É importante que você vá fazer essa prova, que você chegue, mesmo sendo num horário não muito conveniente, por conta do horário de verão nosso aqui do Nordeste, mas que você vá fazer essa prova com vontade de fazer. Com vontade de demonstrar todo o aprendizado, a construção do conhecimento nesses 5 anos do curso de Direito. Essa nota, e por que fazer, Marília, fora isso? Fora a gente querer mostrar o que a gente pode aprender, o que a gente pode desenvolver. Essa prova é essencial para vocês, desse período, terem um diploma. Então, se a gente não consegue, se a gente falta essa prova, se a gente não faz essa prova, a gente vai ter uma pendência, a gente não vai poder, a universidade não pode fornecer o diploma para vocês. Então, a gente precisa pensar no nosso papel de fazer o ENAD, ou seja, de atuar junto aí no governo federal para medir esse desempenho dos alunos de ensino superior do nosso país. A gente precisa pensar que esse conceito vai acompanhar a gente pela vida inteira, porque o nosso diploma da graduação vai estar sempre conosco. Então, a nossa universidade vai ter uma nota a partir da nossa própria realização desse exame. E também, essa nota do ENAD, ela traz consequências várias para a universidade, inclusive com relação às bolsas do Prouni e às bolsas de FIES. Então, é importante que a gente possa, nesse dia 22 de novembro, acordar bem-humorado e fazer essa prova, demonstrando o conhecimento que nós adquirimos durante esses cinco anos na Universidade Católica. O outro ponto importante para a gente é que, a partir do dia 21 de outubro, vai estar disponível o questionário online para que vocês preencham. Para fazer a prova, é necessário preencher todo esse questionário. Após o preenchimento desse questionário, vocês vão ter o acesso do local em que vocês vão fazer essa prova, e vocês vão saber efetivamente ou receber o cartão de vocês de inscrição. Então, é necessário acessar o site do INEP, fazer efetivamente esse questionário. Esse questionário, ele é longo, e aí eu já me coloco à disposição, não só a mim, mas como toda a equipe do CCJ, para qualquer dificuldade que vocês possam ter, que a gente possa apoiá-los nesse momento de preenchimento, de acesso, de dificuldade com relação a gerir esse momento, que para vocês é um momento efetivamente novo. Então, a gente está aqui disponível, a equipe do CCJ está aqui junto com vocês nesse momento, e a gente espera efetivamente que você possa fazer uma excelente prova, que possa preencher esse questionário, e que a gente possa efetivamente manter o nosso sim no conceito do MEC. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto